Era sabadão, uma noite, o voz não vinha ligando, querendo me ver, disse que tá no maio até de o que tá doida pra fuder Quer fuder me liga, quer fuder me chama, quer fuder me liga, quer fuder me chama Então vem, então vem pra treta, vem ser feliz Tem chocolate quente, pirocada, 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 piro, 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 pirocada e Netflix E não vem, não vem pra treta, vem ser feliz Tem chocolate quente, pirocada e Netflix De quatro por lado te tá com o caralho, depois você ganha De quatro por lado te tá com o caralho, depois você ganha Quer fuder, quer fuder me liga, quer fuder me chama, quer fuder me liga, quer fuder me chama Alô, quem tá falando? Sou eu, a Fernandinha E aí, fala comigo E aí, amor, tá por onde? Então, tô pelos acessos da Zona Oeste, tá em casa Posso brotar aí no setor agora? Hum, demorou, brota, só vem Tô indo, gostoso Zero, 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 vinte e um é o DDD E já quer quem vai te comer? É só ligar, é só ligar, é só ligar, é só ligar, quando tiver saudade ou vontade de sentar É só ligar, é só ligar, é só ligar, é só ligar, quando tiver saudade ou vontade de sentar Chama, 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 chama O magrinho pra cama Chama, chama, chama o magrinho pra cama Era sabadão uma do chuvosa novinha ligando querendo me ver Dizem que tá no maigotete, o que tá doida pra foder E a puta me liga, e a puta me chama E a puta me liga, e a puta me chama E não vem, não vem pra treta, vem ser feliz Tem chocolate quente, pirocada, 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 pirocada Piro, 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 pirocada e Netflix E não vem, não vem pra treta, vem ser feliz Tem chocolate quente, pirocada e Netflix De quatro por lado, de taco caralho, depois você ganha De quatro por lado, de taco caralho, depois você ganha Quer fuder, é fuder, me liga, quer fuder, me chama Quer fuder, me liga, quer fuder, me chama Alô, quem tá falando? Sou eu, a Fernandinha E aí, fala comigo E aí, amor, tá por onde? Então, tô pelos acessos da Zona Oeste, tô em casa Posso brotar aí no setor agora? Hum, demorou, brota, só vem Tô indo, gostou Zero, 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 vinte e um é o DDD Isaac é quem vai te comer, só liga É só ligar, é só ligar, é só ligar Quando tiver saudade ou vontade de sentar É só ligar, é só ligar, é só ligar Chama, 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 chama Chama o magrinho pra cama Chama, 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 chama Chama os amigos pra cama Chama, 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 chama Chama o magrinho pra cama Chama, 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 chama Chama o bloco pra cama Pra mim você é o mais pica danado Obrigado.